Olá, vamos a mais uma aula de dúvidas aqui no nosso curso de Programação C e hoje eu vou responder aqui a dúvida do Alex Pereira de França. A dúvida dele diz o seguinte, crie um programa para resolver a equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. O usuário deverá informar A, B e C e o programa deve informar se é uma equação incompleta ou se não existe raízes ou existindo raízes, calcular e apresentar essas raízes. Então Alex, vamos resolver essa dúvida juntos hoje. Esse problema aqui é extremamente interessante na programação porque no início do curso e principalmente lá no curso de Algoritmos e Lógica de Programação eu disse inúmeras vezes que você precisa saber resolver o problema na sua cabeça com papel e caneta para então conseguir fazer o computador resolver o problema. E por que eu estou lembrando disso aqui agora? A dúvida aqui do Alex é para a gente fazer um programinha que resolva uma equação do segundo grau com a fórmula de Bhaskara. Você sabe utilizar a fórmula de Bhaskara? Então perceba, se você não sabe aplicar esse conhecimento no papel com lápis, caneta e resolver uma equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara você jamais vai conseguir programar o computador para resolver esse problema. Ok? Porque para programar o computador para resolver esse problema você precisa resolver o problema com papel e caneta você precisa saber resolver o problema. Se não, o problema já estaria aqui pronto e aí você não estaria programando o computador você estaria apenas usando o que alguém já fez. E é isso que você faz, por exemplo, quando você usa qualquer software qualquer editor de texto, navegador de internet você não está programando o software você está usando o que alguém já programou. Então se você tem qualquer dúvida de como resolver uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara dá uma gulgada aí que com certeza você vai achar inúmeros vídeos excelentes aí explicando como fazer isso. O primeiro detalhe aqui é que o exercício diz que o usuário deve informar os valores de A, B e C então vamos começar por aqui int A vamos colocar minúsculo mesmo A, B e C agora então eu vou pedir para o usuário digitar esses três valores então printf e aí eu vou colocar aqui a segunda mensagem informe os valores para A, B e C então o usuário vai digitar três números inteiros vamos fazer essa leitura aqui agora %d, 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 3%d porque a gente vai ler três números inteiros e aí vamos informar aqui onde vamos salvar cada um deles E comercial A E comercial B e E comercial C pronto temos aqui os nossos três valores vamos retirar essa vírgula que está sobrando aqui pronto temos aqui os nossos três valores A, B e C bom, o que a gente tem que fazer agora é fazer o cálculo com a fórmula de Bhaskara aquela equação que a gente conhece como menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC que também recebe o nome de delta sobre 2A então vamos começar calculando o nosso delta o delta é importante para a gente definir algumas coisas que foram perguntadas aqui por exemplo, se a equação é incompleta se não existe raízes então a gente precisa do delta para isso vou chamar aqui mais uma variável de delta e agora vamos então fazer delta receber o delta é o B ao quadrado menos 4AC bom, o B ao quadrado a gente nem precisa usar a potenciação a gente pode fazer diretamente por aqui B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C como as operações matemáticas tem suas prioridades primeiro será feito B vezes B B ao quadrado depois será feito 4 vezes A vezes C para então fazer a subtração a primeira questão que a gente precisa responder é se a equação está incompleta ou não e aí o que é uma equação incompleta? é quando o B ou o C possui o valor zero ou seja, quando a gente não tem esse elemento na nossa equação então é o primeiro teste que a gente pode fazer aqui if B igual a zero ou C igual a zero então nós podemos colocar aqui um printf e aqui eu vou colocar a mensagem equação incompleta e aí eu vou finalizar saltando uma linha perceba, nesse caso aqui a gente não vai fazer mais nada porém pode ser que esse nosso teste seja falso vamos então colocar aqui o nosso else aqui dentro do else o que a gente vai fazer agora? bom, o próximo passo é será que essa nossa equação possui raízes reais? e a gente já consegue responder isso apenas olhando para o delta se o valor da variável delta for menor que zero significa que essa equação não possui raízes reais então é isso que a gente vai testar aqui agora if a nossa variável delta é menor do que zero se esse teste for verdadeiro eu vou colocar aqui outro printf eu vou imprimir aqui o valor da nossa variável delta por cento de vou colocar aqui a nossa variável e agora eu vou colocar aqui uma tabulação e vou escrever a seguinte mensagem esta equação não possui raízes reais e vou saltar uma linha aqui no final então se o delta for menor do que zero a equação não tem raízes então a gente finaliza aqui porém novamente esse nosso teste pode ser falso e aí nesse caso, olha só se esse primeiro teste foi falso significa que a nossa equação está completa vem para o else se esse teste também for falso significa que o nosso delta é igual a zero ou maior do que zero se o delta for igual a zero a equação possui duas raízes iguais caso contrário, ou seja, se o delta for maior do que zero a equação possui duas raízes diferentes então perceba que nessas duas situações a gente vai conseguir resolver essa nossa equação então vamos colocar aqui mais um if if delta é exatamente igual a zero se isso aqui for verdadeiro vamos colocar aqui uma mensagem novamente eu vou imprimir aqui o valor do delta por cento de nossa variável delta e aqui agora, novamente, vou colocar uma tabulação e aí eu vou escrever a seguinte mensagem esta equação possui raízes iguais e vou saltar uma linha eu já vou copiar essa linha aqui porque a gente vai ter algo muito parecido no else olha só se esse if for falso significa o que então? que o nosso delta é maior do que zero e nesse caso aqui a gente possui raízes diferentes então eu vou trocar aqui para diferentes então nesse caso esta equação possui raízes diferentes e aí por que eu fiz dessa forma? olha só agora eu posso resolver a equação aqui não importa se delta é igual a zero ou maior do que zero em ambas as situações eu possuo raízes reais então nesse caso aqui agora a gente vai resolver essa equação e aí eu quero que você preste bastante atenção em um detalhe olha só eu poderia criar aqui uma série de variáveis e ir resolvendo essa equação parte por parte e salvando nessas variáveis porém eu acho que fica mais interessante resolver essa equação utilizando printf's então eu vou colocar aqui o printf qual que é a forma básica da nossa equação perceba eu vou colocar eu vou escrever aqui em texto olha só a forma básica da nossa equação é menos b mais ou menos raiz quadrada na matemática normalmente na programação aqui normalmente a gente utiliza a função sqrt para raiz quadrada então eu vou colocar aqui dentro olha só aqui dentro agora olha só eu calculo a raiz quadrada de quem? não é o b² 1 menos 4ac perceba que a gente já tem ele aqui b² menos 4ac é o nosso delta então raiz quadrada de delta eu vou escrever delta aqui calma, calma que já já você vai entender o que a gente está fazendo e isso aqui dividido por 2a porém eu vou ter que colocar alguns parênteses aqui por causa da precedência das operações 2 vezes a então olha só nós temos aqui todo este resultado tem que ser dividido por a então eu também vou acrescentar um par de parênteses aqui pronto perceba que eu estou dentro de um printf escrevendo a fórmula de Bhaskara menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac dividido por 2 vezes a o que eu vou fazer agora? eu vou ir copiando e colando este printf aqui nas linhas seguintes para a gente ir imprimindo na tela a forma padrão da nossa equação e substituindo os valores então a gente consegue ver na tela depois passo a passo de como esta equação foi resolvida por exemplo o b vamos colocar aqui um porcento de e agora vamos colocar aqui vírgula a nossa variável b na sequência mais ou menos sqrt de delta quem é o nosso delta? a gente tem ele aqui então vamos colocar aqui porcento de e aqui eu vou escrever delta na verdade eu já posso inclusive resolver a própria raiz então olha só eu vou colocar aqui eu vou incluir aqui o cabeçalho da biblioteca de matemática então inclui e aí eu vou colocar aqui o math.h que é onde se encontra diversas funções matemáticas uma vez que eu incluí esse cabeçalho eu posso vir aqui e substituir ao invés de colocar aqui esse trecho aqui sqrt de delta eu vou substituir esse trecho aqui por porcento f por que porcento f? cadê o porcento? porcento f porque a nossa função matemática sqrt ela retorna um valor de tipo float então por isso que eu preciso do porcento f aqui e aqui dentro eu vou colocar o delta então perceba o que eu estou fazendo eu substituí o sqrt de delta que é a raiz quadrada de delta por esse porcento f esse porcento f é a raiz quadrada de delta o que está faltando aqui agora olha só o a vamos botar o valor do a aqui porcento d vou colocar aqui uma vírgula a nossa variável a se eu executar o programa só para você ter uma ideia do que vai acontecer olha só eu vou compilar e executar aqui o meu programa pronto informe os valores para a, b e c eu vou informar aqui 1 1 e menos 12 vou pressionar enter olha só posso colocar uma quebra de linha aqui para ficar mais visível essa informação delta 49 esta equação possui raízes diferentes e aí olha só menos b mais ou menos sqrt de delta dividido por 2a e aqui faltou uma quebra de linha perceba menos 1 eu já substituí o b menos 1 mais ou menos menos 7 quem é 7 é a raiz de delta a raiz do 49 dividido por 2a 2 vezes 1 vamos organizar isso aqui melhor eu vou colocar ao invés de tabulação eu vou colocar uma quebra de linha em cada uma dessas mensagens aqui acho que vai facilitar a nossa visualização pronto e aqui no final eu vou quebrar uma linha e aqui também eu vou quebrar uma linha pronto agora novamente olha só eu vou copiar esse trecho aqui perceba a gente está resolvendo a equação parte por parte aqui no código o próximo passo que a gente pode resolver olha só aqui a gente vai ter que dividir em duas etapas o positivo e o negativo eu já posso pegar esse sinal e acrescentar na nossa variável perceba o b tem que ser multiplicado por menos 1 porque na fórmula de Bhasker ela já inicia com menos b o menos é da própria fórmula então olha só vamos colocar aqui apenas o porcento d e vamos multiplicar aqui a nossa variável b por menos 1 então menos 1 vezes b vai ser o elemento que vai aparecer aqui o porcento f é a nossa raiz quadrada a gente também pode resolver essa multiplicação aqui olha só duas vezes o valor de a a gente pode fazer a multiplicação aqui duas vezes o valor de a e aí nós teremos agora apenas este valor eu posso inclusive retirar o par de parênteses então perceba que nós temos agora esta soma ou subtração dividido por esse valor aqui se eu executar aqui agora o programa olha só eu vou informar aqui os mesmos valores 1 1 e menos 12 então perceba olha só menos 1 mais ou menos 7 dividido por 2 agora olha só o que está faltando para a gente finalizar o exercício perceba que a gente tem aqui o mais ou menos então a gente tem que dividir isso aqui em duas partes a parte positiva e a parte negativa então é isso que a gente vai fazer agora novamente eu vou copiar esse trecho aqui ctrl c e agora eu vou saltar uma linha apenas para diferenciar vou colar aqui e aqui nessa parte nós vamos fazer o x1 a primeira raiz então eu vou colocar aqui x1 igual e aí vamos utilizar o mais depois a gente faz o menos então olha só o menos b mais a raiz quadrada do delta nesse caso a gente já pode inclusive fazer essa conta aqui olha só eu estou somando um número inteiro com um número real então o resultado vai ser um número real então eu vou deixar aqui apenas o por cento f pronto e aí quem é que eu vou somar perceba a gente tem aqui uma multiplicação então eu vou colocar aqui entre parênteses que a gente tem que multiplicar o b por menos 1 e agora eu vou fazer essa soma com a raiz quadrada do delta então perceba multiplico b por menos 1 e somo com a raiz quadrada do delta é o que a gente vai ter aqui na sequência olha novamente eu vou copiar essa linha ctrl c ctrl v o que está faltando agora perceba que a única coisa que falta é fazer essa divisão então eu tenho aqui um número real dividido por um número inteiro qual vai ser o resultado final um número real então vou deixar o por cento f aqui e agora novamente olha só eu tenho que pegar todo esse trecho aqui dividir por 2 vezes a então eu preciso de alguns parênteses aqui para definir certinho a precedência desses operadores então 2 vezes a e aqui agora olha só todo esse trecho aqui menos 1 vezes b mais raiz quadrada de delta precisa ser feito para depois a gente fazer essa divisão então deixa eu só verificar se os parênteses estão certinhos o último ok esse aqui fecha esse aqui fecha ali este aqui este aqui e o outro então ok eu faço essa multiplicação faço essa soma faço essa multiplicação e divido um pelo outro agora olha só se eu executar o meu programa a gente já vai ter uma das raízes olha só eu vou compilar e executar aqui o programa vou digitar aqui 1 1 e menos 12 e aí perceba que nós já temos aqui a nossa raiz x1 delta 49 esta equação possui raízes diferentes então temos aqui a nossa equação menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a aí perceba que a gente foi substituindo b é 1 a raiz quadrada de delta que é 49 delta é o 49 raiz quadrada é 7 2 vezes a é 1 e aí perceba que a gente vai resolvendo até chegar aqui que a gente tem um mais ou menos nesse caso aqui a gente já resolveu a primeira raiz menos 1 mais 7 daria 6 6 dividido por 2 dá 3 vamos saltar mais uma linha aqui eu vou colocar aqui mais uma linha pronto e agora olha só está faltando a segunda raiz certo eu vou copiar esse trecho aqui ctrl c vou saltar uma linha vou colocar aqui ctrl v e agora olha só nós fizemos aqui um mais certo o menos b mais a raiz quadrada de delta agora a gente vai fazer o menos então aqui onde eu estou somando menos 1 vezes b mais sqrt eu vou colocar um menos só isso e aí a gente calcula a nossa segunda raiz eu vou compilar e executar novamente o programa e aí vamos brincar aqui um pouquinho agora olha só eu vou digitar aqui o nosso primeiro exemplo 1 1 e menos 12 e aí perceba a nossa primeira raiz é 3 e aí eu esqueci um detalhe aqui eu alterei só a primeira linha então perceba ctrl c ctrl v é a origem de muitos problemas na programação vamos corrigir essa linha aqui olha só fiz aqui a subtração perceba que eu não alterei aqui então eu tenho que alterar aqui também pronto corrigido esse problema eu vou compilar e executar novamente aqui o meu programa e aí eu vou digitar aqui 1 1 e menos 12 perceba que nós temos aqui as duas raízes a primeira raiz é 3 a segunda raiz é menos 4 então tem raízes diferentes vamos agora para um outro exemplo eu vou digitar aqui agora menos 1 14 e menos 49 olha só o nosso delta é exatamente 0 então nesse caso a gente tem uma equação com raízes iguais perceba raiz 7 e raiz 7 nós teremos menos 14 dividido por menos 2 nas duas situações vamos ao outro exemplo eu vou compilar o programa novamente e agora o nosso terceiro exemplo 1 menos 2 e 5 perceba o nosso delta é menos 16 então nesse caso a nossa equação não possui tem um errinho aqui não possui raízes reais vamos corrigir aqui vamos colocar esse O no lugar correto pronto então novamente perceba que eu resolvi aqui a nossa equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara imprimindo na tela cada etapa passo a passo você poderia fazer esses cálculos e ir atribuindo a variáveis não tem nenhum problema ok eu apenas achei interessante mostrar para o usuário cada passo cada etapa resolvido ao invés de simplesmente imprimir o resultado final na tela e aí Alex deu para entender? se ficou qualquer dúvida posta aí que eu terei o maior prazer em ajudar do mais um grande abraço bons estudos e até a nossa próxima aula